Presidente da FIERC, Roberto Vacedo, indo a Brasília, a sua agenda? Sim, e o lançamento do Parque do Pernambuco. Mas é uma reunião normal hoje? Não, é, reunião normal, mensal, e o lançamento do Pernambuco, o Código Mineral, enfim, o que se igualaria nesse setor é muito importante. Presidente, como é que está mesmo o desempenho da indústria no Brasil, especialmente aqui no Estado do Ceará? Eu diria que está dentro do desejado, mas do tipo, e com a expectativa de que o senhor não se mexe, que ele possa ter uma melhor. Sim, mas o senhor tem ideia assim de cresce, cresce, quanto? Não, não, vai ser em torno de 2%, eu acho que vai ser mais de 5%. Mas não é pequeno, não, é pífilo, não? Nem. 2% o que o senhor acha? É, eu estou dizendo, está entre 1,5% e 2%, vai passar disso. Que setor cresce mais? O que não cresce? Qual o setor que cresce mais? Ah, não é pífilo, se a gente, a gente diz, porque vai depender da cultura, vai depender da cultura. Nós estamos sentindo, dentro de ontem, na televisão, que está acontecendo em todas as capitais do país, uma insatisfação já manifestada, o formador da carne meio violenta, e isso é preocupante. Ainda com a inflação sem domínio completo, é o câmbio pariando ainda, não deixando de segurança, enfim. Há uma fase de ajuste social que é preocupante. E essas vaias, a presidente, essa queda também... Há uma fase de ajuste social, é uma demonstração de insatisfação geral, não é mais de alguns setores, não é a população como o que eu falo. São todas as classes sociais que estão indo à rua para fazer essas manifestações pela falta de segurança, pela corrupção, o que está aí, o governo que está do lado, enfim, são coisas que nós vivemos no dia a dia, e está na hora realmente de começarmos a nos manifestar e pressionar para que haja a maior seriedade que o governo. E esse movimento todo, em todo o país, está jogando um efeito dominó, já está atingindo quase 10, 10 anos. É, não é necessário fazer uma coisa orquestrada, mas é uma manifestação espontânea da população para que realmente vejam que há uma satisfação generalizada.